O desfile das escolas de samba do Grupo Especial de São Paulo começa daqui a pouco, às 9 da noite. O repórter Maurício Kubrusli está na concentração do sambódromo paulistano. Daqui a pouquinho, essa comissão de frente vai abrir o Carnaval de São Paulo. E Carnaval é assim, pra todo lado que você olha, só tem coisa bonita. Essa é a escola Pérola Negra que vai entrar daqui a pouquinho. É a primeira de 10 escolas de samba a divilar aqui. No total, são quase 30 mil pessoas que vão defender o samba nessa passarela. E o sambódromo vai estar notadinho. 30 mil pessoas já estão chegando, enfrentando congestionamento, enfrentando problema, para torcer e participar da festa maior da alegria, que é exatamente o Carnaval. Maurício Kubrusli, de São Paulo.